Ó, esse é o DJ do Bali, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bonde dos cachorros, empurrando nas cadelas, a tropa dos... Coleçando a perereca Esse é o DJ do Bali, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bonde dos cachorros, empurrando nas cadelas, a tropa dos... Coleçando a perereca Hoje ela tá louca, do jeito que eu sempre quis, hoje ela vai dar a chota pro DJ Luiz Hoje ela tá louca, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pros moleques da favelinha Hoje ela tá louca, do jeito que eu sempre quis, hoje ela vai dar a chota pro DJ Luiz Hoje ela tá louca, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pros moleques da favelinha Oh, esse é o DJ do Bali, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bonde dos cachorros, empurrando nas cadelas, a tropa dos... Coleçando a perereca Esse é o DJ do Bali, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bonde dos cachorros, empurrando nas cadelas, a tropa dos... Coleçando a perereca Hoje ela tá louca, do jeito que eu sempre quis, hoje ela vai dar a chota pro DJ Luiz Hoje ela tá louca, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pros moleques da favelinha Hoje ela tá louca, do jeito que eu sempre quis, hoje ela vai dar a chota pro DJ Luiz Hoje ela tá louca, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pros moleques da favelinha Esse é o DJ Luiz, então se liga nesse instante Esse, 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 esse cara é o outro baile funk Hoje ela tá louca, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai dar pra caralho, tá tirando a calcinha, hoje ela vai